Inspira, solta o ar. Um ajuste para encurtamento de perna, caso real. Me acompanhe. Então eu vou fazer um ajuste na região sacra ilíaca, tá certo? A paciente fica sentada de modo lateral, um pouco rotacionada. Vamos lá para fazer o ajuste, tá certo? Sustenta a perna dela aqui, beleza? Rotaciona aqui o ombro dela para a maca. Eu vou fazer esse movimento para cima e para o lado, tá bom? Vamos lá? Inspira, solta o ar. Beleza, mais uma vez aqui. Muito bem. Tá certo? Agora eu vou pedir para ela ficar deitada de barriga para baixo. Vamos daqui. Isso. Beleza? Foi a perna de lá. A perna direita. Ok. Suspenda aqui a perna dela, relaxa aqui. E vou dar uma encaixada aqui na região pélvica da as ilíaca. Ó. Muito bem. Pronto. Agora vamos medir para ver se agora está realmente resolver o problema do encurtamento. Chega para cá, por favor. Tira o arroz daí. Daí. Daqui, ó. Tira o arroz daí. Chega mais para baixo. Coloca o queixo aí. E vamos fazer a medição. Não fizemos a medição antes, né, Anderson? Mas vamos fazer agora e ver como é que está. Ó. A perna, a perna esquerda estava mais curta, né? Medindo pelo maléolo. Agora está o quê? Certinha. Fazendo esses ajustes que é excelente e eficaz para o encurtamento de perna. Beleza? Está aí para você. Curta, dá o seu like, compartilha. E até o próximo vídeo.